Já avançamos bastante nos primeiros passos e agora a gente tem uma chapa com uma geometria complexa nessa ligação que a gente está trabalhando. Quer saber como obter essa geometria? Não perca essa aula. Fora isso, lembre-se que no link aqui na descrição a gente tem todo o material desse curso, inclusive essa ligação que a gente está fazendo. Então vai lá e faz o download para ter esse material. Vamos para a aula. E agora a gente precisa trabalhar com essa Thin Plate. Então ela está M3 com M1, o material é o A36, a espessura vai ser 6.4. E aí a posicionamento está correto, é parafusada, o gap. Esse gap aqui a gente vai ter que alterar. Bom, se a gente olhar a nossa estrutura, vou botar aqui transparente. Vou botar aqui os engecedores. Se a gente olhar aqui os engecedores, eles já dão para a gente um posicionamento aqui, entre esse ponto da alma do pilar até esse outro ponto, que é 147,5. Então o que eu tenho que fazer aqui na Thin Plate? Eu tenho que basicamente fazer com que ela se estenda bastante até ultrapassar aqui a região dos engecedores. Então vamos lá na Thin Plate. Então a gente tem um gap de 147,5. Veja que agora, vou botar sólido, né? Olhando aqui de lado, bom, a gente pode voltar com transparente. Mas veja que agora a gente está bem no limite. Só que eu ainda tenho uma folga aqui de mais 10. Então vou vir aqui, vou botar, então, 157,5. Agora sim eu tenho aquela folga de mais 10 milímetros. Depois ele pergunta qual é o ponto, essa distância daqui, ó, do início do elemento até onde termina a nossa chapa. No caso aqui do nosso projeto, não está especificado o desenho, mas está como 90. Então, altero aqui para 90. Então essas próximas duas informações aqui são relativas à altura da nossa chapa. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente botar 0 para ver onde vai essa, até que altura vai essa chapa. Então 0, 0. Então, novamente ele dá avisos aqui de clash, né? Que ele está tendo sobreposição. Eu tenho que alinhar essa chapa com essa posição aqui do enrijecedor. Você tem várias maneiras de fazer isso, fazendo medidas e tal, mas você pode fazer visualmente aqui no Ideia Estática. Então, vamos começar aqui com menos 5. Vejam que com menos 5 praticamente já obtive o valor. Vou botar aqui menos 5,15. Basicamente é o valor. Então, vou lá embaixo também, vou botar menos 5,15. Ele vai subir. Então agora a gente tem na nossa ligação, botando aqui como sólido, ó. Basicamente a nossa chapa, né? A chapa aqui dessa ligação está quase em contato com o enrijecedor. Então a gente está com um bom alinhamento aí. O que eu preciso fazer como próximo passo? Eu preciso lançar um recorte aqui nessa chapa. Um recorte que vai aparecer nessa região. Então, recorte na chapa. Como vocês viram lá na parte do chanfro, eu vou no editor dessa chapa. Então venho aqui, editor. Então agora eu vou lançar um notch. Esse notch, ele vai estar posicionado aqui na superfície 3. E ele vai ter como valor de A 100 milímetros. Ou melhor, aqui vai ser 100 milímetros embaixo. E aqui em cima vai ser o valor de 30,5 milímetros. Então, por que que 100 milímetros? Que é a distância aqui do overlap, né? Então, essa distância do overlap, mais esses 10 centímetros que eu botei aqui, que é a distância da folga entre o perfil e o início aqui, a borda aqui do enrijecedor, a borda aqui da mesa do pilar. Então, ficou como 100, 30,5 é basicamente essa altura aqui que eu quero aplicar na minha chapa. Então, fiz o primeiro notch, vou para o segundo, mando copiar. Ele vai estar aplicado lá na posição 2. Só que aí eu vou ter que inverter. Então, 100. E aqui vai ser o valor de 23,5. Então, essa altura aqui, 23,5. Novamente ele vai até 100. Vou dar um ok. Já temos aí os recortes que a gente desejava, né? Olhando de lado, a gente vamos ter esse posicionamento, né? Ou transparente assim. O que que está faltando aqui para a gente fazer essa ligação, né? Bom, a outra parte que eu vou fazer aqui, eu vou editar ainda essa chapa, né? Que eu quero que tenha um recortezinho aqui e ali também. Para ficar mais fácil essa parte da solda. Então, vou editar aqui de novo. E aí, agora, vamos colocar o chanfro. O chanfro vai estar aqui na posição 1. Eu vou botar mesmo o valor lá dos enrijecedores, 16. Novamente, eu posso copiar esse valor e editar aqui para 4. Então, vamos dar um ok. E agora, a gente tem essa conformação aqui da nossa chapa, né? O que que está faltando aqui? A gente precisa posicionar os parafusos. Bom, o funcionamento dos parafusos é o que a gente já aprendeu, né? Então, vou botar aqui, menos 75, ponto e vírgula zero, ponto e vírgula 75, enter. E é essa conformação aqui de parafusos que eu vou ter na minha estrutura. Feito isso daí, a gente vai agora lançar, agora a gente precisa fazer a solda entre o enrijecedor e essa chapa em cima e embaixo. E aí, como que eu vou fazer isso? Aqui nas operations, você tem alguns lançamentos individualizados. Aqui eu posso lançar soldas individualizadas e aqui, parafusos individualizados. Quer dizer, parafusos que não estão vinculados a outra função ou soldas que não estão vinculadas a outra função. Então, eu vou clicar aqui em solda. E aqui em solda, o que eu quero soldar? Então, eu quero soldar essa chapa com o enrijecedor. Então, vai ser add para surface, tá? Você tem aqui borda com borda ou borda com superfície, né? Tipo solda. Vamos escolher aqui a nossa chapa aqui, a FinPlate. Se quiser, pode ativar aqui, ó, Plates, para ver melhor. Então, o FP1 vai ser ligado aqui com o enrijecedor C, Stiff1C. Então, aqui embaixo, eu tenho que escolher ele. Para escolhê-lo, eu tenho que dizer que, em vez de ser um elemento, eu quero escolher uma placa. Então, eu clico aqui em Placa, enrijecedor C e pode ver que ele já está fazendo a solda. Ele está fazendo a solda de filete de um lado só. Eu vou lançar nos dois. Então, eu clico aqui. Então, agora temos os dois. Embaixo, a mesma coisa. Então, eu vou clicar aqui, copiar a solda. Só que agora eu tenho que mudar para o enrijecedor A. Então, eu venho aqui, enrijecedor A. E também já está lançado aqui já a solda de filete dos dois lados. Assim, a gente praticamente finalizou a nossa modelagem. Eu só tenho que fazer algumas correções aqui, como espessura de solda e outras configuraçõezinhas que eu não fiquei atento durante a modelagem. Então, essas soldas aqui, por exemplo, elas são de seis. Então, seis e seis. Depois, a finplate. Ela aparentemente está toda correta. A36. Espessura de 6.4. Enrijecedores. Está com 9.5, que é o esperado. E aqui em IA36. E aqui no clit. Também já está tudo ok. Então, a gente finalizou a nossa modelagem da ligação. Vejam que a gente tem uma ligação aqui mais padrão e depois uma ligação mais complexa. Bom, eu vou tirar essa informação, só para não ficar muito pesado. E o que está faltando agora para a gente fazer o cálculo? Está faltando a gente obter aí os nossos esforços internos. Então, como que eu vou obter os esforços internos aqui? Então, eu vou vir aqui em carregar. Ele já abre aqui uma tela para fazer o lançamento de carregamentos. E aí você tem algumas opções aqui para trazer os carregamentos. Você pode trazer através de um Excel, por exemplo. Aqui eu já tenho um Excel com as cargas pré-definidas. Então, eu vou dar um CTRL-C. Vou botar lá no Ideia Estática. Aqui no Ideia Estática, eu vou em XLS Import. Vou clicar aqui. CTRL-V. Vou dar OK. E eu já tenho as cargas posicionadas. Mas gerar essas cargas manualmente no Excel dá um certo trabalho, porque você tem que ir lá no seu software de cálculo estrutural. Então, no caso aqui, voltando no Cingine, eu vou apagar esses dois elementos. Depois, recalcular a estrutura. Dá um OK. Tirar a renderização. Pegar essa barra aqui. Vim nas forças internas. Pedir o valor de VZ para a combinação que a gente está analisando. E olhando aqui de frente. E vindo aqui perto da ligação, né? Ligação que é esse nó. Então, utilizando as ferramentas de desenho. Eu vou fazer uma seção aqui. E sabemos que a nossa cortante positiva segue esses sentidos. Então, se eu olhar a seção aqui voltada para o nó. Então, eu vou tirar essa última seta, né? Então, olhando aqui essa seção voltada para o nó, a gente tem um cisalhamento nesse sentido com o valor de 11.01 bem aqui em cima do nó. Então, aí você monta isso dentro de uma tabela ou joga isso diretamente lá no ideia estática, né? Só para confirmar como é que ficou lá no ideia estática. Vamos dar uma olhada lá. Olhando aqui o ideia estática, então a gente tem aquele cisalhamento de 11, com aquele sentido que a gente viu lá, que está ocorrendo no SIA, né? Foi importado aqui para o ideia estática. Só em relação aqui ao sinal, que está a menos 11 para quem pode estar estranhando, lembre-se que aqui os esforços internos lançados no ideia estática seguem o eixo local. Então, se eu quero que esse cisalhamento ocorra de cima para baixo, como está lá no software de análise, no caso do SINGINI, eu vou entrar aqui com um valor negativo para que ele fique ao contrário aqui do eixo Z. Mas existem formas muito mais fáceis para você trazer os carregamentos para dentro do seu modelo do ideia estática. Vamos voltar lá no SINGINI. A próxima aula será bem interessante, então se inscreva no canal para não perder e até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto